Se tem uma pergunta que eu sempre recebo nas nossas turmas aí de eletricistas, é André, quais materiais você acha que eu devo ter sempre assim guardado no carro? Bom, o primeiro item da nossa lista de materiais elétricos que todo eletricista deve ter no carro são as famosas fitas em forca gato. Não, peraí, não é fita em forca gato não, quer dizer, a braçadeira de nylon. Ela é um item indispensável para a gente fazer a organização dos cabos, seja na montagem dos quadros, seja nas eletrocalhas, e justamente porque ela é muito versátil e também é muito robusta. Elas também nos ajudam quando a gente precisa utilizar de algumas artimanhas técnicas, se é que vocês entendem. Então, assim, as abraçadeiras de nylon são indispensáveis para se ter na maleta ou no carro. Já em segundo lugar da nossa lista de material, os terminais elétricos, principalmente os terminais tubulares do tipo ilhós. Esses carinhas, eles garantem uma conexão mais segura, seja uma tomada, no interruptor e principalmente no disjuntor. Além disso, eles dão um acabamento e isolam essa parte de contato ali que faz toda a diferença, deixando o serviço muito mais profissional. Os terminais coloridinhos ficam bonitos mesmo. Mas, ó, tem um porém, viu? É preciso utilizá-lo da maneira correta para garantir essa conexão segura, né? E a única forma de fazer isso é crimpando os terminais usando a ferramenta correta, de preferência um alicate de crimpagem. Isso garante a pressão e vai garantir o torque também do aperto. Como terceiro item da lista, eu sugiro sempre ter alguns metros de cabos elétricos, né? Então, tenha sempre cabos novos, de preferência, ainda dentro da embalagem, armazenados ainda dentro do rolo lá da embalagem. Ó, cabo de 1,5, 2,5, 4 milímetros, tá? Esses são os que a gente mais usa aí no caso de um atendimento de emergência. Então, é ele que vai salvar mesmo. Muitas vezes, quando você tem esses pedaços de cabo, né, dentro do carro, isso evita aqueles deslocamentos desnecessários até uma loja de material. Então, você já resolve o B.O. do cliente, já fornece a mão de obra e também já fornece o material gasto. É muito mais rápido e é um tipo de material, pedaço de cabo, é um trem que eu tenho sempre no carro. Bom, pra top 4, um item polêmico, né? Quarto lugar da nossa lista de material, tá a fita isolante. Que isso, André? Pelo amor de Deus, fita isolante? Aquela conversa que a fita isolante é coisa do passado. Tchau, calma, homem, calma, calma que eu explico. A fita isolante, na minha opinião, pra fazer, né, emendas e isolação, realmente ficou no passado, né? Quando a gente fala de isolar emendas, tá? Mas a fita isolante, né, ainda tem um uso muito específico aqui na Engerhal, que é pra prender os cabos na sonda na hora da passagem dos cabos, tá? Eu não posso falar que 100% ela tá fora das obras, não, porque a gente também usa a fita isolante pra alguma emenda subterrânea, que usa a autofusão, depois a fita isolante, faz conector split bolt também, né, que a gente usa a fita isolante com a proteção ultravioleta pra fazer a conexão por cima, novamente, da autofusão. Então, assim, não vou falar que ela é 100% coisa do passado, não, mas pra uso interno e conexões, a gente já usa conector, né? E tem também a fita autofusão que eu falei, ela é muito importante quando a gente precisa de tá isolando aí conexões, principalmente subterrâneas e os conectores que ficam expostos ao tempo, tá? Então usa a autofusão, que é aquela emborrachada, e também a isolante por cima pra protegi-la. E top 5, é claro que eu não poderia, né, deixar faltar nessa lista de materiais elétricos, que todo eletricista tem que ter aí na maleta, no carro, são os conectores vagos. Eu, André, falar disso, eu acho que é meio que chovendo molhado, né, mas, além, né, dos conectores tornarem a instalação muito mais rápida, deixa muito mais segura, já que a gente tem certeza, né, que todas as emendas, elas estão sempre com a mesma resistência mecânica, afinal a pressão da mola, ela é igual em todos os pontos de conexão, tá? Então garante uma padronização e uma segurança maior também. Bom, as vagas do nosso top 5, elas já foram preenchidas, mas tem um material minúsculo que eu não abro mão na minha maleta mais, que são as anilhas de identificação. Pra alguns, gente, pode até parecer frescurite da nossa parte, mas o uso de anilhas pra identificar os circuitos, ele torna a montagem, né, a instalação, a manutenção futura também, muito mais prática de se fazer. Então, tirando que identificar e pensar no próximo, é uma prova de profissionalismo na área. Então é muito importante usar anilha, eu considero isso anilha, assim, uma coisa indispensável hoje. É, meu querido, vocês viram só, então. Esses são alguns materiais elétricos que, na minha opinião, não podem faltar no carro, na maleta, de um eletricista profissional. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né, você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engerral, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerral.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerral.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que saio o site, mano. Engerral.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto